Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio de Assassin's Creed Odyssey, no nosso Patflix. Se você tá boiando, mano, não assiste os vídeos, vai ter spoiler, tem o link no topo da descrição, clica nele, vai pra playlist completa e assiste do primeiro até aqui, que aí você vai entender o que tá acontecendo. Lembrando que está rolando em paralelo vários vídeos sem spoiler nenhum, tá bom? A gente começou um pouquinho diferente hoje, mas fica tranquilo. Já relaxa aí na cadeira, já pega uma pipoquinha, porque agora, neste exato momento, está começando mais um Patflix. E estamos aqui em Esparta, indo nos encontrar com Mirini, nossa babãe, e ela está nos esperando ali perto, debaixo da cachoeira. Eu já adjetei, fiz uma das missões, era bem demorada, era uma parada numa pedreira e tal, destruí umas armas, bem simples a missão, não tinha cancine, tinha que matar um monte de cara e destruir uns negócios no meio do mapa, é isso aí, já avancei. A gente vai pegar aqui agora... O vovô foi um herói de verdade. Talvez um dia façam uma estátua. Ah, que da hora, a estátua de Leônidas, velho, que foda. Mamãe! Matem! Espero que você goste mais desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e um comentário, hein, mano. Foi o último herói de Esparta. Todos nós estaríamos sob o julgo do Império de Persa, se não fosse a coragem dele. O mesmo sangue corre pelas suas veias. Eu não acredito, não é nada demais, eu nunca me esqueci. Então o nosso sangue é sangue de rei? Você é muito mais que um mercenário. Você carrega o sangue de heróis, sangue de poder. Lembra-se do que eu disse? Que as pessoas tentariam tomar esse poder para elas. E daí você prometeu? Que jamais deixaria. Impunhe sua lança. Toda essa conversa sobre a Pítia, a Pítia não doa a mínima para o que ela diz. Basta! Estamos fartos da sua língua insolente. Esparta não irá para a guerra. A Pítia já a disse. A Pítia diz o que você manda ela dizer. Ela já é seu fantoche. Há tempo demais. Chegou a hora de cortar os fios dela. Oh, Leônidas. Os dias dos heróis já acabaram. Acha que seu sangue o torna especial? Se abríssemos suas veias, ele cairia no chão e desapareceria na terra. Você não é ninguém. Fique bem à vontade para tentar descobrir. Seu destino está selado. Filho do Leão. Xerxes irá nos unir. Olha aí! Ele trará ordem ao caos. Filhos da mãe, velho. Desafie a Pítia e todos a quem você ama. Tudo o que você protege irá morrer. Eu, Nostromas. Meu rei. Se Xerxes quer Esparta, ele terá que passar por mim. É óbvio que o culto tinha veio, mano. Trezentos, a gente sabe exatamente. Nossa, que da hora. Que explicação foda. Agora você entende? É hora de aceitarmos o nosso destino, eu e você. Se não impedirmos o culto antes que seja tarde, tudo pelo que Leônidas lutou e morreu será em vão. Nossa linhagem lutou contra quem nos escravizaria. Este é o novo tempo de luta. Ora, ora, ora. Mãe e filho unidos em Esparta, enfim. E olha só pra vocês, um deus e uma deusa entre os mortais. Um deus e uma deusa entre os mortais. É uma honra. Sinto muito pelo que houve com seu pai. Sim. Nossos pais teriam orgulho se nos vissem aqui hoje. Lembra-se do Alexios, meu rei? Quem esqueceria? O menino que morreu para salvar a irmã. Uma tragédia. Uma criança inocente condenada a morrer por uma lei antiga e impiedosa. Não fui o único condenado à morte. Esparta me considerou culpado. Você é diferente da maioria dos espartanos. Antiga e impiedosa. Espartanos, em geral, vivem e morrem por essas leis. Mas você soa mais progressista. E você soa como quem se enturma bem com os atenienses. Participei de um ou dois simpósios. Em todo caso, Esparta perdeu força sem você aqui. Sem vocês aqui. Somos exemplos de por que essas leis devem mudar. Ah, concordo. Mas o rei Arquidamo, ele entalharia a lei espartana no peito de cada cidadão, se pudesse. Eu desejo paz. Passei a vida toda com o perigo no meu encalço. Se Esparta vai ser minha casa, prefiro que ela seja pacífica. Paz a que custo? Se espartanos não estão matando, estão treinando para matar. E quando não estão matando atenienses, estão declarando guerra contra seus compatriotas. Mas não viemos aqui falar sobre os mortos. Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa depois do que houve com o meu pater em Megares. Nós queremos ela de volta. Veja como fala, criança. Mesmo que não more mais em Esparta, eu ainda sou o seu rei. Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquidamo para estabelecer nossa cidadania e recuperarmos nossa casa. É claro. Nada me agradaria mais que isso. Arquidamo, porém, ainda não te perdoou por toda aquela... questão do nariz. Existe um meio de convencê-lo? Há rumores sobre uma rebelião dos zilotas e a criptéia agrava a situação. Eles matam cruelmente os zilotas, roubam animais e deixam cadáveres apodrecendo nas ruas. A criptéia constituiu o grande apogeu espartano em treinamento militar. A disciplina e o destemor deles faz do exército de Esparta o mais temido do mundo. Era. Mas a criptéia se tornou corrupta e sanguinária. E treinar garotos para matar camponeses desarmados não é razão de orgulho. Você quer sua casa de volta ou não? Eu não entendi o que ele quis dizer, na verdade. Foi muito complexo. Mostre aos zilotas que não apoiamos mais o massacre de seu povo. Farei isso por você. Vambora, vamos nem pensar. Eu vou ter que pegar uma missão aqui, mas vambora. Não sei onde vai me levar essa missão. Ih, tamo. Peraí. Se Arquida não acredita nas antigas tradições, matar a criptéia dele não vai criar conflito entre ele e Bausanias? Ah, e lembro de Cefalônia às vezes. A vida era simples. Mesmo com o idiota enrolado do Marcos. É verdade, né, mano? E Cefalônia foi mais casa para o Alexus do que a Esparta mesmo. E Cefalônia era tranquilão. Era a gente na ilha, o Ciclop. Era mó suave, velho. É que a parada ia sair do controle uma hora ou outra, né, mano? O Marcos treinou, cresceu, aprendeu a se virar. Eu tinha esse espírito... Eu tinha o sangue assassino. De... Opa, é aqui, ó. Hum, nível 33, hein, mano? É que a briga não vai ser fácil, não. O que você vê aí na sua área? Ah, os vilotas podem ser provocados para se rebelar. Eu tenho como também dar um jeito de fazer eles matarem esse cara. É que é mais tranquilo, se eu for, assim, não é a gente matar, né, mas... Deixa eles lá, putaço. Vambora, vamos pro nosso objetivo. O próximo tá bem longe, mano. Aliás, tá bem longe mesmo. Onde é que tem esse objetivo? Tá nessa ilha aqui ainda? Ué? Ué? Oxi. Ah, tá aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. Vamos pular aqui pra estrada. Ah, eu acho que eu tô com o Pegasus, viu? Ah, não, tô não. Eu tinha colocado o Pegasus. Você que não tá assistindo as lives no Facebook, tá dando mole, hein? O link do Facebook tem aí no topo da descrição. Clica aí, vai lá, segue a página pra ser notificado quando a gente vai lá e vai lá e vai ontem. Foi insana, velho. Foi irada. E aí o pessoal pediu pra eu jogar com o Pegasus e eu tava com o Pegasus. Por isso que eu comentei que talvez parece um cavalo errado. Mas aí também eu voltaria pro Phobos. O Pegasus é muito da hora, ele é muito bonito, mas ele tira a total imersão do jogo, né? Agora, de fato, eu não ganhei nenhum outro cavalo, né, velho? É muito triste não ter ganhado outro cavalo. Quando eu acabar a campanha, e aí a gente percebeu, principalmente pelo último episódio com a parada de Atlântida e tal, que o nível 50, é... Eu vou precisar pegar nível 50 nesse jogo, né? Eu não vou, tipo, ter a opção de... Eita, mas aqui tá meio longo do pacete, hein? Mas será que não vou pegar por aqui, não? Eu não vou ter muita opção de não pegar nível 50 no jogo se a gente quiser descobrir os segredos de Atlântida e tal. Isso vai dar bastante trabalho. Na live, a gente enfrentou o Minotauro, só que eu não consegui matar porque ele é nível 40. Eu cheguei a bater meia-vida dele, mas aí, mano, foi muito demorado, foi muito boda. E... Enfim, então assim, tipo, a gente vai precisar bater nível 50 nesse jogo. Depois que eu zerar a campanha, aí a gente começa a jogar com o melhor equipamento possível. Vai ser Pegasus, vai ser, mano, só os bagulhos bolados, filho. Aí a gente vai full, sem imersão. Mas enquanto a gente tá na história, eu acho que a aparência visual do jogo influencia muito na imersão que a gente tem, sabe? E aí eu não queria estragar isso com, tipo, umas paradas muito... Acabalou. Eu não queria estragar isso com os itens estéticos muito bizarros, tá ligado? Eita, não atrapalhei a moça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tô indo na direção. É mais ou menos certo. Digamos que eu podia estar fazendo um caminho melhor, mas tudo bem. Um olhadinho bonitinho, mano. Se fosse o Pegasus agora, eu saia voando. Mentira, o Pegasus não volta. Não voa. Vamos por aqui? Eu vou correndo, mesmo que é pelo lado da montanha. Não posso ter que ser inventário de flecha. A minha build de caçador tá bem forte, viu, mano? A gente tá enfrentando umas treta, dois, três níveis acima. E tamo ganhando trunks. Mas não dá pra abusar também, tá ligado? Tipo, o Minotauro foi muito foda. O Minotauro tava com nove níveis de diferença de... Tipo, impossível eu ganhar do maluco, tá ligado? Mas foi uma briga boa, mano. Nossa, é muito louco o Minotauro. Você tá maluco. Menzelar, eu vou gravar em vídeo aqui. Eu pensei que ia sair, na real. Eu pensei que aqui a gente ia conseguir fazer o vídeo matando o Minotauro. Mas não deu. Mas foi... Nossa, foi muito da hora, mano. Se você quiser ver, vê lá o vlog da última live. A live do dia... 4. Dia 4 do 10. Assiste a live. Nos últimos 40 minutos ali, eu enfrentei o Minotauro. Nossa, foi muito da hora. Você tá maluco. Nossa, o design do Minotauro foi muito da hora, velho. Esperamos aí encontrar mais criaturas da mitologia grega, né? Ó, garoto. Chegou aqui a milhão, velho. Você tá maluco. É ali que estamos indo. É engraçado que eu tenho que matar 3, mas o objetivo só marcou 2, velho. Colinas de Lota, na verdade, na parte do sudoeste. Na parte do sul, oeste, oeste. Tá, o último eu tenho que achar. Essa aqui. Ah, vocês devem ter percebido que eu tô usando uma arma pesada, né, velho? Essa arma pesada, ela é muito irada. Um skill dela muito bolado. Depois eu vou mostrar pra vocês. Sabe aquele ataque avassalador que eu uso 3 barrinhas, aperto RB e RT? Mano, é muito forte. Essa arma é uma pesada. É muito da hora. Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Nossa, que susto. Pensei que era um cara, não imagino. Beleza, é bastante inimigo. Ele tá ali no meio, velho. Dá pra eu tentar ser bem pontualzão, né, mano? Se liga o ataque. Bolado, né, mano? Negócio que é uma flash ainda mais forte, né? Beleza, falta um só. Deixe-me andar pro direito de porta. Ai, ai. Beleza. Está lá. Quando ele vive na vila Croesai, na parte sudoeste, norte, sul, leste, oeste. Sudoeste é pra cá. Colinas de Ilota. Sudoeste das colinas, norte, sul, sudoeste é aqui. Ponto estranho pra se ir, hein? Mas tudo bem. Acho que a gente consegue chegar ali rapidinho. Eu, na real, eu ia mandar o... Só me desenho com os metros. Vale a pena eu me escalar aqui por essa pedreira. Esse ataque é legal, mano. Mas talvez eu ainda precise otimizar a build pra ele, né? Por enquanto não vale muito a pena, não. Vamos ficar com a espadinha? Vamos lá. Boa. Correu. Jumpou. Tem uns perdidão aqui, eu vou roubar o cavalo deles, mano. E vambora Ele vai me levar pelo caminho mais curto, creio eu E chegaremos rapidamente no terceiro Bom, rapidamente não, né? Sudoeste das colinas de Lota Mano, só pode ser por ali, né? É um clarejo que ele falou, vamos ver Colinas de Lota estão aqui Sudoeste, é Deve ser aqui, ó Um bicho me perseguindo, meu cavalo O cavalo é rápido, hein, mano? O bichinho disparou, moleque 160 metros A gente vai chegar rapidão A gente vai chegar rapidão ali Eu acho que é ali o lugar, velho Só pode ser ali A gente mata ele rapidão, volta lá, entrega essa missão E vamos ver se a gente consegue Recuperar a nossa casa Em Esparta, né, velho? O braseiro foi aceso Que braseiro, velho Tá maluco? Que braseiro, velho Esse jogo tá muito louco É porque eu fui lá Causei Toquei o puteiro Saí fora Os malucos ainda estão me procurando Até agora, lá Estão chamando reforço Vão gastar uma grana do governo Lá Pra chamar militares Pra defender o forte lá E eu nem tô lá mais Estamos Estamos Destruindo a Atenas Em Algumas tentativas rápidas Vamos passar aqui por cima Fica mais rápido E eu vou luteando Uns itenzinhos destes Eu acho que é ali, velho O sudoeste da montanha lá Que o jogo falou É ali Vamos, cavalinho Corre, bicho Corre E, mano Uma dele é sempre bom Pegar Se eu escolher essa build Eu uso flecha pra cacete Velho Não é por nada, não Mas que que maravilha Se você não se impressionou Agora, amigo Se você não se impressionou Nunca mais Ai, meu Deus do céu A missão é essa aqui Agora Os reis de Esparta A gente precisa Só Vir pra Esparta E concluir Mano Fala pra mim Isso não foi lindo Mano Eu subi no meu cavalo E ele Eu saltei Eu puxei o ar com o ar Eu mirei no maluco Aí a primeira flecha Não matou Ok Eu sei que não matou Mas Foi uma jogada bonita Você não pode negar Que foi uma jogada bonita Incrível A gente Ou Eu fiquei até um pouco Mano O maluco tava lá falando Fazendo o discurso dele Foi sensacional Isso Laboral Foi lindo Foi lindo Foi lindo Nem do tiro Me respeita O que foi isso Nossa Vambora A gente vai cair aqui agora E vamos Ai Recuperar a nossa residência Em Esparta Por aqui Que é mais rápido Desde que eu ganhei habilidade Eu não uso Eu evito usar os Os saltag Olha lá Porque ele demora mais Tá ligado Ele é bonito Ele mergulha no feno Mas assim é bem mais rápido E eu não tomo mais dano de altura Isso aqui libera depois De algumas sincronias Que você faz em torres Ao longo do jogo Eu acho que até Precisa facilitar A mesma movimentação Você não precisa ficar preso Aos fenos E tal Fenos Que nesse jogo Não são mais fenos Nesse jogo São flores E tudo mais Vocês entenderam O líder de Esparta Tá aqui Se a gente quiser Derrubar a Esparta A gente consegue também Pelo jeito Mas provavelmente A gente só Bom Em algum momento Vai ter que trocar A liderança Alguma coisa do tipo E aí Brásidas Esse maluco é correria Esse maluco é correria demais Aí está você Posso te levar Para ver os reis Assim que se preparar Oxi Tô pronto Esperar Não vai facilitar nada Então vamos Sua mãe já está lá dentro Onde estamos Você se fez entender Arquidamo Desisto Mais dois pelotões Parabeossi então Como propus É assim que resolvem As discussões Às vezes A defesa de Arquidamo Melhorou Ele devia me agradecer Brásidas Você nos trouxe novidades Conte-nos Meus reis Permitam-me apresentar Mirini Descendente de Leônidas E seu filho Alexios Como ousa pisar No salão de Esparta Alexios me ajudou A proteger Coríntia Meu rei Ele ajudou Com a rebelião Dos zelotas Eles querem O melhor Para Esparta Imploro Que escute Vamos ouvir O que tem a dizer Antes de ensanguentar O piso do palácio Fale Mirini O que trouxe Você aqui Voltei para Reivindicar Minha cidadania espartana Reivindicar Nossa casa Você mesma Se exilou Seu filho Matou um ancião E fugiu Sem falar No nariz torto Que ela te deixou Minha família Foi traída Meu rei Esparta Foi traída Nós viemos Para expor Esses traidores Há muitos anos Você não se importa Com Esparta Como ousa A culpa é minha Então culpe a mim Eu matei o ancião Eu comecei Isso tudo Se alguém Deve provar Sua lealdade Então esse alguém Sou eu Não sei se você Merece um elogio Pela honestidade Ou uma punição Pelo crime Que acabou de confessar Mirini Já explicou As intenções dela Quais são as suas Achar e matar Quem nos traiu Fazer de Esparta O meu lar Achar e matar Quem nos traiu Minha intenção É caçar aqueles Que traíram A minha família E Esparta E matar todos E quem Exatamente Você acha Que traiu Esparta Eu vim até aqui Para descobrir Primeiro Prove a sua lealdade Traga glória A Esparta E busque a sua redenção Aos olhos dos deuses Até lá Nem você Nem a sua mãe Terão direito As suas terras Me diga O que tenho que fazer E será feito O exército espartano Enfrenta os atenienses Na Biócia Junte-se aos comandantes lá Volte trazendo a vitória Ou nem volte Sem problema Considere a batalha vencida Falou com a confiança De uma criança Que nunca viu uma guerra Você achará Meu comandante No monte Helicon De isto a ele Diga que eu te enviei Calminha Dois reis Duas tarefas Heracles realizou doze Duas não devem ser problema Essa é a primeira coisa espartana Que você diz As Olimpíadas Começarão em breve Na Hélida E nosso campeão de luta Precisa de uma escolta Você me quer De escolta? Quero que você garanta Que os espartanos Voltem com a Láurea É assim que ele trará glória Para Esparta Vencendo o evento Nas Olimpíadas Não um evento Meu rei É por garantir que Esparta Vença todas as provas Perfeito Já tem suas ordens Já tem suas ordens Nos veremos quando suas tarefas forem concluídas Se forem concluídas Tudo será feito E vocês vão devolver a nossa casa Você ainda tem algo de espartano afinal Prácidas Leves para fora Proponho algo diferente Puxa sua lança Puxa sua lança aí Os dois Vai Um x2 Quem vencer Se torna o rei de Esparta Ou vocês dois Ou eu sozinho Tá bom? Puxa a lança aí Vai Só Só tirando a faixinha Com a ponta vermelha Tô brincando Não vamos terminar de destruir Esparta não Um deles quer que a gente vence uma guerra Outro quer que a gente vence Nos Olimpíadas Considerando que sua cabeça Ainda está no seu pescoço Diria que se saíram muito bem Os reis foram generosos Nos dando outra chance Não foram não Eu só tenho que vencer as Olimpíadas E uma guerra Você gostaria de esclarecer algo Antes de partir? Porque eles não eram fabiosos Que se sabe dos Olimpíadas Qual dos reis é o cultista? Um dos reis é o cultista Então Uma das tarefas Deve ser uma armadilha Mas Qual delas? Brásidas Seria melhor não dizer isso Tão perto do palácio Mas eu lutei ao lado de ambos Não creio que nenhum é traidor Nós temos que achar provas Antes de fazer acusações Fique de olhos abertos Bom, então vambora Acho que estou pronto E você? O que vai fazer enquanto estou fora? Recebi uma mensagem Antes de entrarmos Que tipo de mensagem? WhatsApp Uma pista da localização De outro cultista Eu vou para Arcádia Sozinha? O destino sorri para nós Tenho ordens para ir lá Podemos viajar juntos Isso ajudaria muito Eu agradeço Nos encontraremos lá em Arcádia Então Boa viagem Bom, beleza Vamos esperar entrar o XP Entrar as missões E a gente vê o que vai acontecer 24B300 de XP Bom, vamos lá Múltiplas missões Esse é o momento A gente vai ter que fazer duas missões Para voltar aqui Entrega de campeão E ou conquistador São as duas de nível 34 Eu aguento as duas Eu vou fazer as Olimpíadas Por que eu vou fazer as Olimpíadas? Porque provavelmente vai ser mais tranquilo Do que a guerra Será que a guerra é bem fácil? A gente está pouco acostumado a vencer guerras nesse jogo Mas a Olimpíada vai me dar XP Eu bato nível 34 Faço a guerra A guerra vai me dar mais XP Porque as batalhas dão muito XP E aí a gente A gente provavelmente já consegue até formar um nível 35 Acabando a missão Então acho que É uma boa E nível 35 A gente sabe que é o nível da Cassandra A gente já estaria pronto para enfrentar ela Numa possível luta E O problema é que assim Para destruir o culto Fim inteiro Eu preciso de nível 50 Eu não sei se o jogo vai exigir que eu destrua o culto inteiro Para zerar Ou se isso vai ser, né O clássico 100% Vamos ver qual que é a das Olimpíadas Não te conheço Se quiser treinar Não aceitamos qualquer um É sério, mano Você não tem nada a me ensinar O que você tem a me ensinar? O rei Pausanias me enviou para escoltar o campeão de Pancrassio Me desculpe Não sabia que você veio pelo testicles Testicles? Quase testículos Mal entendidos acontecem Não se incomode Não tem como saber só de olhar Se me permite o conselho antes de falar com ele Testicles, às vezes É difícil Um pouco de óleo costuma fazer ele gostar das pessoas Óleo? Óleo muscular Ele acredita que concede a ele o poder de Heracles Procure no vilarejo de Githion O vendedor preferido dele fica lá Preciso levar esse seu campeão até a Hélida Espero que ele seja tão bom quanto diz Ah, é ele O acampamento dele fica na ilha mais ao sul em Messênia Boa sorte Tá, ele quer óleo Qualquer coisa que facilite levar testicles para as Olimpíadas Fica na parte sul da floresta de o quê? Floresta de Eurotas Fica ao sul da estátua de Orestes no vilarejo de Githion Beleza Esse é o lugar Vamos lá, né? Tem que pegar o óleo pro cara Você sabe que óleo que ele tá falando, né? Que ele olha pra deixar o corpo todo Todo Besuntado de De brilho, sabe? Aqueles óleos Imagino que é esse, né? Ele vai ficar passando a bola no peito Ele falou que ele sente como se O próprio Heracles Tivesse Heracles Por curiosidade, será Hércules? Enquanto a gente vai cavalgando Eu vou até dar uma olhada aqui Heracles Herói grego Ele era semideus Filho de Zeus e Alckmin É meio irmão de Perseu Grande fonte e sagacidade Heracles foi na mente de teologia grego-ramana O mais célebre de todos Na mitologia romana e na maior parte do ocidente O moderno herói se tornou célebre Por seu nome latindo Hércules Ok, então é isso, mano É, eu vi a hora que ele falou Dos doze trabalhos de Heracles Eu falei, ué, mas quem teve doze trabalhos Foi o Hércules E não o Heracles, né? O cavalo sempre foi na direção certa Ou o cavalo? Cavalinho, cavalo Nossa, mas que caminho Trabalhoso que eles tinham que fazer, hein, mano? Agora vai, hein Vamos Atropelar pessoas Adoro atropelar pessoas o tempo inteiro É, tem muitos nomes aqui Por exemplo, Pegaso Né, a gente No jogo eles colocam a tradução como Pegaso Né, e a gente aqui tá muito acostumado com Pegasus Eu não sei vocês Mas eu tô acostumado com Pegasus, Hercules e não Heracles Eu tenho que ver o tanto de nome que eu devo ter falado aqui Sem saber de quem eu tava falando, tá ligado? Porque, tipo, o próprio Heracles Muda bastante, né, mano? De Hercules pra Heracles Eu, particularmente, acho que muda bastante Enfim, mas o importante é que a gente chegou no ponto certo Agora a gente vai andar A gente consegue derrubar a liderança de Esparta, mano Eu queria muito entender o que acontece Se eu derrubar Eu vou tentar derrubar aqui E ver que guerra que a gente pode comprar Mano, será que eu posso dar, tipo, domino à teniência? Ah, é um bicho lá, um daqueles Gato do mato lá Nossa, velho, deve ter muito nome que eu perdi no meio do caminho, né? É que tem uns que são comuns Tipo, Perseu continuou, né, também Aí eu não fazia ideia aqui Que tinha diferença na Na escrita baseada se você tava na Sei lá Ó, a referência que você tá usando Muda a escrita Deu, mas só pra ficar ligeiro Atrapelado Mais um, mais um, mais um Vamos lá Depois eu dou um sink ali É aqui, né? Ah, ele fica na... Ao sul da estátua de Orestes Seu óbvio está próximo, beleza Deixa eu dar um jump aqui rapidinho A gente vai dar um pulo ali Acho que é naquela torre baixinha ali mesmo É só pra eu sinkar Porque se eu precisar voltar aqui Depois tem um... Tem um fast travel pra aqui Agiliza bastante a brincadeira, né? Nossa, fazia muito tempo que eu não vi um desses Os caras mantiveram mecânicas Mano, isso aí tinha o que? Sei lá, no Assassin's Creed 2 Por aí, já teve, né? Eu lembro E tinha uns que eram muito altos, né, mano? Você já tava assim, você pegava o bagulho de jogar Pra cima, pra cacete, tal, tal Vamos correr É ali a missão A gente vai pegar o óleo Vai levar pro cara Vai passar E ainda provavelmente vai ter que escoltar ele Depois que escoltar ele A gente vai ter que vencer as Olimpíadas Quer dizer Essa missão é longuinha Essa e a guerra vão ser longuinhas Mas fazendo isso A gente já garante nossa casa em Esparta E eu creio que a gente encerra esse capítulo, velho Desculpe, fechado Preciso de óleo Depois vou embora Tem um especial que o teste que exusa? Ah, o especial pancraciasta Esse precisa ser feito na hora pelo mestre E ele saiu Eu não vou embora sem ele Você não entende Estou quase livre É uma escrava? Sim, e em boa posição Fazer isso seria o mesmo que roubar dele E der receita então Não é possível um acordo Eu posso pagar Se a questão são drachmas Eu posso pagar pelo óleo A questão é confiança Conheço meu mestre Ele é gentil, mas severo É a minha liberdade em jogo Não é possível um acordo Sei que estou pedindo muito Mas preciso do óleo agora Posso voltar e falar com seu mestre Talvez explicar a situação Que escolha eu tenho? Não é ruim essa vida Se eu tiver que ficar Vou te dar a receita Mas não mais que isso Você vai se virar para fazer Pode deixar Meu Deus, só me dá o óleo Acenda o fogo e aqueça o óleo de Atena devagar Isso vai ajudar a infusão Com óleo quente Coloque uma pétala de rosa E pronto Obrigada Espero que valha a pena Primeiro acender o fogo O fogo queima o óleo Mas está aceso o fogo Agora qual óleo tem que ser? É o óleo de Atena Esse O óleo de Atena Vou pegar um pouco Quase pronto Agora é adicionar Uma pétala de rosa Para o toque final Uma pétala de rosa Teste que isso vai ficar cheiroso Espero que ele goste disso O cheiro é tão bom Que quase quero para mim Você joga com cada uma, né, mano? E aí? Ele está na parte Ele está na parte sul da Baía de Hades Ele está Desculpa, queridos Pelo respeito Uma ilha bem pequena Próximo ao Naufragio de Nestor Aqui é o Naufragio de Nestor Não, aqui é Pavloperi Na parte sul da Baía de Hades Baía de Hades, mano Medir de Afordite Colina Ah, ele está treinando em Messênia, velho Peraí, como assim? Lacônia Peraí, aqui é o quê? Aqui é Messara Ele está treinando Em Messênia Messênia, Messênia Cadê Messênia, irmão? Amigo nos paros Somos cosnistros Eu não faço ideia de cadê Messênia Macedônia Eusébio Mano, não faço ideia Não faço ideia Aqui, Messênia Ele está treinando Em Messênia Eita, difícil, hein, mano Nível 35 Não tem um nível para pegar isso aí, não Caraca Parte sul da Baía de Hades Eu nem revelei a Baía de Hades, mano Então, peraí Peraí, 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 peraí Tem que ser outra missão, então A gente não vai vencer essas Olimpíadas Não ainda Eu não tenho nível para isso Para a gente estar falando nível No caso, eu tenho que fazer o Conquistador Mano, e aí? Deixa eu ver onde é que é só o Conquistador aqui Só para ter certeza O Meaning O Polemarque espartano Aonde? Deixa eu confirmar aqui o lugar O Comandar do Rei na mão Falando Se não, Outra Lexus foi incumbida de conquistar Beócia para Esparta Então, temos que achar Beócia Eu já passei por Beócia, não já? Eu tenho quase certeza que já... Esse jogo tá me trollando muito. Não, só se eu for... Puta, o que me dá mais raiva é o fato do jogo não marcar, mas eu não marco o lugar que eu tenho que ir. Pera aí, tá lá onde meu bonequinho tá apontando, hein? Aqui, Beócia, nível 34 ao nível 38. Ah, beleza. Bom, vamos fazer a guerra então, né mano? Mano, na real eu ia fazer a missão das Olimpíadas, mas... Beócia me parece mais fácil. Caraca, o jogo tem duas missões embaçadas pra gente, né? Tipo, é uma de cada lado do mapa, a gente tem que fazer as duas voltar e entregar o bagulho... Meu Deus, que rolo, né mano? Podiam ter simplificado, mas tudo bem. Depois eu volto pra esse lugar que eu tava, eu pego o barco, eu dou a volta por baixo, né? Eu circulo aquela paradinha e acho que a gente consegue talvez encontrar o malucão, né? Entregar o óleo pra ele. Pelo menos a gente adiantou a parte que tava ali que tinha que fazer o óleo. Isso é uma boa de adiantar. Agora... Vamos vencer uma guerra, diabos! Eu pensei na guerra agora também, por quê? Porque faz tempo que a gente não vai pra guerra em vídeo, né? Da campanha. E eu tô mandando bem na guerra. Quer dizer, eu não sei agora como é o nível. A gente vai fazer o teste agora, mas normalmente eu tô mandando bem na guerra. Em setembro de 1848, escrito Rei Leônidas de Esparta e Temíscoles. Ai, que droga que ele teve. De Atenas lideraram um contingente grego e espartano para enfrentar Xerxes. E agora a gente descobre que Xerxes tá envolvido com o culto, né? Que beleza, né, amigo? Que beleza. De 400 metros para lá. Pra cá. Chamo o cavalinho. E vambora, meu filho. Eu confio que quem vai me levar pro caminho certo é você. Porque eu não conheço a região que estamos enfrentando. Pra variar, né? Não conheço novamente o lugar que estamos indo. Ah, eu não mostrei pra vocês que a Ubisoft mandou... Ah, mano, como é que é o nome disso aqui? Enquanto eu tô indo pra lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ó! Assassin's Creed Odyssey desse lado. O... É, eles mandaram o fone, mas isso aqui é uma capinha do astro, né? É um ímã que você coloca assim assim. Ai! Quase fiquei surdo agora. Olha só! E eu salvei a Ubisoft agora. Porque a hora que eu voltar... O jogo está travado. Enfim, maneiro, né, mano? Muito obrigado, Ubisoft, pelo presente. Gente, eles mandaram isso. Mandaram um headset novo e tal. Mandaram coisa de coisa muito louca. E eu coloquei aqui no meu headset. É, moleque. O jogo tá louco. É aquilo, né, mano? Os caras estão me subornando pra gostar do jogo. Faz parte. Mentira, Ubisoft. Não tinha gostado antes dos presentes aí. Aí ganhei presentes, agora eu gosto ainda mais. Vou fazer uma pergunta. Hoje eu já conseguiria avaliar bem o jogo, assim, sabe? Tipo, ainda não zerei. Queria zerar antes de trazer qualquer coisa relacionada. Tipo, próximo a um review, assim. Mas tô muito satisfeito com o jogo, mano. Vou te falar que fazia tempo que eu não me envolvia tanto com RPG. Durante muitos momentos eu me senti jogando The Witcher 3. E... Acho que isso é um elogio, sabe? Tipo, as histórias são devidamente imersivas. A build do personagem é bem gostosa de fazer. A gente tem uns estilos de armas legais. E a gente tá mexendo com mitologia. Ainda mais depois que eu enfrentei o Minotauro na live, mano. A hora que eu enfrentei o Minotauro, eu fiquei maluco, velho. Ele é gigantesco, boladão. E tem uma referência do Minotauro com os povos isso. O chifre do Minotauro, mano. Ai, caraca. Então, assim... Eu sou mega fã de Assassin's Creed. Vocês estão ligados. Eu tenho até uma tatuagem. É que não vai dar pra ver por causa do microfone. Mas, enfim. Eu tenho uma tatuagem. Eu sou apaixonado. E eu não tinha gostado do Origins, tá? Eu gostei. Foi legal. Mas... Vários defeitos ao ponto A. E o Odyssey tá, mano... Preenchendo uma lacuna na minha vida, velho. Que eu sentia... De saudades de Assassin's Creed, sabe? O jogo é realmente, realmente, realmente muito bom. Então, se você tá pensando em comprar. Se você confia na minha sugestão. Te digo o que eu recomendaria. Se você gosta de RPG, obviamente. Tem que gostar de RPG. Talvez se você... Ah, Patif, eu nunca joguei RPG e tal. Vale a pena tentar. Ah, Patif, joguei alguns. Não tive uma experiência legal. Vale a pena tentar. Se você jogou The Witcher 3 e não gostou. Aí já nem tem. Aí o único cenário que eu realmente falaria para não tentar. É se você jogou The Witcher 3 e não curtiu. Que é a mesma pegada do jogo, sabe? Exploração, viagens... Muitas mecânicas parecidas e tudo mais. Mas... De novo... Comparar um jogo... Um RPG com The Witcher 3... Não é algo negativo. Muito pelo contrário. Ah, o Origins você compara com o The Witcher 3? Não. O Origins é... Bem meia boquinha. Agora, o Odyssey... Bem... Bem... Bem viável comparar os dois. Estamos chegando aqui no acampamento. Vai ser uma guerra. Vai ser tranquilo. Normalmente não dá trabalho. Eu não sei o nível que vai ser essa guerra. Mas normalmente não dá trabalho. Vou pegar até nível 35 dos caras lá. Tá suado. Agora. Se for 38 aí já não vai dar. Estou procurando... Você. Estentor. Estentor. Eu vim ajudar. Seu idiota. Não depois de Megaris. De tudo que você fez. O rei Arquidamo, de Esparta, me enviou para ajudar a conquistar a região. Olha como ele confia em mim. Tanto que recorre ao mercenário de merda. Os deuses estão me punindo com a sua presença. Se eu fosse sua punição, você já estaria morto. Por que os reis mandaram você? Para roubar isso agora, senti saudades do meu irmão, eu vim ajudar Esparta. Eu senti saudades do meu irmão. Senti saudades do meu novo irmão. Quando o Arquidamo me mandou vir, aproveitei a oportunidade. Malaca! O lobo teria terminado a guerra se não fosse você. Sua ajuda só vai nos trazer desgraça. Ah, ficou mexidinho. Devia dar graças aos deuses por eu ter vindo ajudar. A única razão por ainda estar respirando é esse decreto real. Você é só uma arma, nada mais. Ah, Stain, então como você está grosso. Não me faça trabalhar. Você não está à altura do desafio. Veremos. Tem ao todo quatro campeões Beócios lutando ao lado dos Atenienses. Aristaios, Dianira, Nezaia e Drapon. Consegue matar todos? Quero ver você tentar. Falei que podíamos chegar a um acordo. Eu vou matar esses campeões por Esparta, matar os campeões não vai ajudar. Eu vou matar esses campeões por Esparta, matar os campeões não vai ajudar. Ah, vamos lá. Eu vou achar esses campeões e dar um fim a eles. Duvido que será tão fácil quanto pensa, mas estou aliviado que você sabe seguir ordens. Onde vai encontrar? Porque eles estão ajudando a Atenas. O que os Tarna estão poderosos? O que esses campeões têm de extraordinário? São só quatro pessoas contra o exército espartano. Esparta tem seu exército e Beócia tem suas lendas. São um símbolo do que este lugar foi um dia. Hum... Bom, já sei a história do que aconteceu. Fala que eu tenho certeza que vai jogar um nível lá para cima. Você quer ver? Ó, agora vai ter lá. Ah, Cássio, não sei o que. Vai ser uma missão para cada cara? Não sabia. Eu não ia ter nem para matar eles. Mas tudo bem. Mas não, vai dar. 34 eu consigo pegar pelo menos esse aqui. E a queda de Danera... É, legal. O Conquistador eu consigo. Ahn... Que engraçado. Um lugar para chamar de Laura. Olha que engraçado, mano. Esse aqui... Essa é a minha Odisseia, né? E tipo, isso pode mudar de acordo com... Com... Com a sua... Com o jeito que você joga. Porque que incrível, né? Ahn... Vamos lá. Encontre assassinos campeões de Beócia. Eu estou em Beócia e eu preciso encontrar os caras de... Ué, né? Ih, como é que eu vou encontrar eles? Ahn... Será que eu tenho que ir explorando? É isso? Para, é sério? Bom, enquanto eles vão marcar aquele lugar... Rapaz, estou levemente surpreso que o jogo agora pelo menos não mostrou nada dos caras. Tipo assim... Não deu nem sinal, né, velho? Eu vou ter que explorar a Beócia e procurar esses quatro campeões aí. Porque tipo, a ida a Beócia, se fosse uma cidade, tudo bem. Não é não. Beócia é tipo o reino inteiro, tá ligado? Bom, é aquilo. A gente vai ter que se virar, né? Tem que pegar pistas, falar com as pessoas. A gente vai ter que oficialmente... Fazer etapa por etapa. Eu vou marcar esse ponto... E... E... E caçar os campeões, mano. É o jeito. Não tem como fazer, não. O que eu poderia fazer também... Não, mano. Ouça, quer ver que eu vou matar uns caras do culto nessa brincadeira aí? Certeza, velho. Puta, certeza, mano. Espero pelo menos, né? Nossa, qual a chance do Stentor ser do culto? Faz a gente refletir, não faz? Ele não parece ser tipo um fusão. Ele foi de boa comigo, né? Na real, naquela hora que a gente encontrou com ele e com o Lobo, a gente tava meio puto, tá? A gente acabou de descobrir que... Né? Toda merda que tinha acontecido e tudo mais. Mas se a gente conseguiu não matar o... O Nicolaus... Talvez as coisas estejam bem. Talvez estejamos reconstruindo nossa família. Né? Será, mano? Que a gente vai conseguir reconstruir? Será que essa é a ideia? Reconstruir a família? Se for, vai ser estranho, né? Oxi. E a Cassandra? Será que a gente consegue reconstruir a Cassandra, mano? Ficam aí. Vários questionamentos interessantes pra esse vídeo. Ah, tem uma cidade grandona ali. Os estados maiores, provavelmente, vão ser os que vão ter os campeões. Se não os campeões são os maiores... Istas, pelo menos, né? Não tem nada mesmo. Ah... Quando a gente coloca em cima de um deles, a gente tem, pelo menos, alguma pista. O conquistador. Com o mandado do rei na mão, nananã... Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Deixa eu ver. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Porque os deuses deliciavam com o cheiro. Rola uma... Rola uma parada dessa na... No Percy Jackson. Em teoria terei pistas por aqui Vamos ver se no faro tem alguma coisa Engraçado, nossa, caraca Ficou um pouquinho mais complexo do que eu esperava Isso aqui, pra ser honesto Deixa eu ver se ele é perto do lago Se a gente encontra alguma coisa Porque como o ponto de referência foi o lago Normalmente, se a gente usa o ponto de referência dado no jogo Pra ser louco mover, fica mais fácil Aqui tem uma missãozinha Que não é o plano fazer agora Opa, por que aquela pessoa ali? Ah, foi aqui que deu aquela treta com o... Com o maluquinho lá, né? O Brasdas Ué Por que que tá me mandando matar essa pessoa aqui? Ah, tá, eu tenho que matar ele que eu vou ganhar um bolso Ok Tá aí uma missão fácil, hein? Ah, peguei um nível ainda Adoro missãozinha tranquila assim Se você ver se chegou, eu encontrei um cara Ele tava andando pra um lado e pro outro Com o maior cara despreocupado Ele nem ligou pra mim Eu fui lá, matei ele e pronto Subi de nível Por mais missões assim no jogo Mano, engraçado, velho Eu já tenho nível pra vencer a Cassandra já Oh, Icarus Vamos ver se você encontrou alguma coisa, meu querido Porque por enquanto eu não tô enganado, não Mano, eu vou ter que dar uma boa explorada nesse lugar, hein, velho Porque, olha, eu vou te falar aqui Ficou difícil, ficou difícil Eles me deram um mapa gigante e falou aí, irmão Se vira aí pra achar a galera Tipo, o pior é que eu preciso me informar, velho Mas com quem eu vou me informar, irmão? Vem É que eu não sei se esses campeões são também mercenários Porque se eles fossem mercenários Eu podia Dar uma instigada neles, né Ah, não, mano Com o Brásidas foi em... Foi em Corinto Esquece Falei besteira Mano, hostilmente Eu não faço a menor ideia Cidade de Orcomena Oeste do lago Não sei o que lá das quantas O lago é esse aí, ó O lago Copais Este é o lago Copais Este é o oeste do lago Copais Mano, não sei, velho Eu não sei não Mas tem uma última alternativa Deixa eu ir lá na direção do lago E vou conversar com aquela pessoa lá Ver se ela me dá alguma dica Ou se... Vamos lá Eu exatamente... Honestamente Estou boiando Aí a Ubisoft Deixou o mundo aberto Até demais Abriu totalmente As possibilidades De fazer qualquer coisa Cadê? Cadê? Não, mas cai de pancada de nada Bom, só você para me dar uma resposta Deixa eu ver se é você que vai me dar uma resposta Em troca de alguma coisa Tipo, estou procurando ela Aí ele vai falar Ah, mate não sei quem Eu te dou E eu te falo onde a mina está Isso soa triste Estou tocando para Breas Meu irmão O que houve com ele? Ele foi enganado e depois morto Por Astra e Dianira Pensei que Tocando perto da água Talvez ele ouça a música Passando pelo Stigy Já perdi familiares também É seu dever Daenira é a que eu estou procurando, não é? Eu não quero matar Dianira É Astra quem deve morrer Quer que eu mate a prima dela? Exato Matarei Astra por você Quando elas mataram a Breas Pegaram um colar que eu fiz Quero de volta Virei o que posso fazer Não é mais simples matar Dianira? Ela e Astra são muito próximas Como eu era com a Breas Quero que ela sinta a mesma dor A mesma perda A morte seria muito fácil para ela Vou garantir a execução da vingança Obrigado, Místius Dianira e os mercenários dela Acampam ao leste de Orcômeno Astra deve estar lá também Ok A gente ia ter suspeitado que era isso mesmo Ah, Costa Norte do Lago Copais Então a gente está no Lago Copais Ah, eu só preciso ir para outro É esse aqui, ó Tem uns barquinhos Vamos pegar um deles Aperto até Só que vai ser mais rápido de barco, né? Vou nadar não vai demorar uma cota Vamos se preparar que a briga vai ser boa, mano Vai estar Cadê a Dianira, mano? É Dianira mesmo, né? Que eu estava procurando Eu estou muito louco e estou, tipo, mega trocando os nomes aqui Deixa eu confirmar, vai Mas eu acho que é isso mesmo Queda de Dianira, é isso mesmo É melhor ninguém me ver Ok, ela é forte Ok, todo mundo aqui é forte pra cacete Deixinho, vida, se me desmaios O que é isso? Nossa, a milha é muito forte. Nossa, 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 nossa. É. Então, a gente vai terminando esse vídeo por aqui, porque eu acho que a gente tá numa situação meio difícil. Agora eu preciso grindar muito mais pra chegar até onde a gente precisa chegar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, esquece de deixar o seu like. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Foi mais um episódio muito bom. E, mano, eu preciso grindar. Preciso bater nível 40 pra gente poder começar a pensar em fazer alguma coisa no nível. Meus queridos, tamo junto. Puta, isso já me começa a dar uma... Nossa, isso é muito bode. Vamos grindar. Lá pro nível 40. A gente vai com tudo pra cima deles. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima aí. É nóis. Tchau.